Música Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando e nessa edição você vai acompanhar como foi a solenidade de posse da diretoria deste triênio. Fique com a gente! Noite de festa por aqui hoje na capital e uma das pessoas responsáveis por isso tudo acontecer é ela, Daniela Muniz, que também é diretora de junta de eventos agora nessa nova gestão da OAB. Dani, parabéns, está tudo muito lindo. Conta para a gente um pouquinho o que a gente pode esperar para o pessoal que curte evento e que está comemorando aqui com vocês. Carol, vai ser uma noite de muita alegria, a volta do Rodrigo Julião. Eu já trabalhei com ele na outra gestão também na comissão de eventos e a gente quer agregar o advogado, trazer o advogado para o evento, que seja uma noite leve, de risadas, de diversão para comemorar a volta do Rodrigo Julião, que é um amigo muito querido. Ô Dani, eu percebo que nessa nova diretoria, as comissões, tem bastante gente jovem, né? Vocês estão querendo trazer esse pessoal, essa galera um pouco mais da nossa faixa etária aqui? Olha, eu creio que tem gente jovem, mas na OAB hoje todos são bem-vindos. A gente está com muitas comissões, trazendo muitas coisas novas, justamente para agregar. A intenção dessa gestão é agregar o advogado, trazer o advogado hoje para confraternizar com a gente, para estar aqui com a gente. Essa é a intenção dessa gestão. E tem algum outro evento que a gente já possa esperar, alguma coisa que você já consiga adiantar para a gente, ou é só o comecinho? É só o comecinho, mas já teve aí o Dia da Mulher, quem foi, foi muito bacana, que eu fiz junto com a doutora Flávia Nascimento. Doutora Roseli Andrade, estava lá inclusive. Sim, doutora Roseli Andrade, foi uma das palestrantes, foi uma tarde muito gostosa, foram dois dias, um dia de palestras e outro dia de beleza da advogada. A gente quis unir, eu e a Flávia, trazer um pouco de conhecimento e também trazer um pouco de relaxamento para as advogadas que trabalham, que têm a vida atribulada. Olha, eu já posso garantir que a Dani, estando à frente diretora de eventos, ela gosta de um evento. Eu tenho certeza que daqui para frente muita coisa boa vai acontecer. Dani, parabéns, sucesso, um bom evento para todos. Noite de comemoração e eu agora recebo aqui o presidente, que eu tenho a honra de admirar demais, Rodrigo Julião. Rodrigo, novo desafio, mais um triâneo pela frente. O que você espera dessa tua gestão? O que a gente pode esperar? Uma noite muito feliz, agradecer mais uma vez a presença de todas as autoridades, a nossa solidariedade de posse, todos os advogados, todas as advogadas, os amigos, colegas, família. Um momento aí, um desafio enorme, vivemos num momento onde o país está numa estabilidade econômica, social, institucional. E a ordem tem um papel fundamental de resgatar as funções essenciais para a advocacia em prol de uma sociedade mais justa, mais solidária. E paralelo a isso, temos o nosso dia a dia, nossas reivindicações que envolvem o nosso peticionamento eletrônico, a questão da extinção da Justiça do Trabalho, a reforma da Previdência, o novo processo do exágio no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, muitos desafios e com certeza iremos fazer uma boa gestão, porque o grupo é muito unido, o grupo é muito forte, a advocacia precisa resgatar esse protagonismo da subseção de Santos. Um momento de muita felicidade, me sinto honrado mais uma vez, tivemos aí uma eleição muito disputada, porque foram dois grupos muito fortes. Queria aqui parabenizar a todos os demais candidatos, pela eleição que tivemos, pelo trabalho, pelas ideias que foram passadas para a sociedade. Tenho certeza que nós estamos aqui, está analisando todas e vamos dar continuidade a tudo aquilo que temos que é pertinente para a advocacia e para a sociedade. E fico muito feliz de estar à frente novamente de uma subseção de tamanha importância. Então eu chamo e peço a todos os advogados que participem dessa gestão, que venham conosco, para que consigamos fazer um aprofico à gestão, um ótimo mandato, que com certeza o fortalecimento da classe é consequência desse trabalho que está sendo desenvolvido e vai continuar sendo desenvolvido junto com a seccional de São Paulo e as demais subseções aqui da Baixada Santista. E eu estou percebendo que a classe está muito unida, tem muita gente aqui feliz, comemorando essa atual gestão. E o que a gente pode esperar de imediato? O que você vai começar a tocar na segunda-feira, passando a nossa festa? Sem dúvida nenhuma, hoje o que a sociedade clama é de uma advocacia mais forte, que envolva os anseios da sociedade. Estamos passando um momento de transição, reforma da Previdência, possibilidade de extinção ou readequação da Justiça do Trabalho. Então temos aí muito o que fazer, não apenas ao advogado, para a sociedade. E com certeza, tenho certeza, que a subseção de Santos está à frente, não apenas dos anseios dos advogados, mas da sociedade no modo geral. Eu admiro o Rodrigo demais, o doutor Rodrigo, e te desejo tudo de bom. Estaremos aqui acompanhando, vocês curtam com a gente. Rodrigo, só uma mensagem final para quem está aqui, ansioso pelo seu retorno na UAB. É a segunda maior subseção do Brasil? Segunda subseção do Estado, uma dos maiores do Brasil. E como mensagem, eu falo, agradeço a todos que acreditaram no nosso trabalho, agradeço a todos que, junto conosco, estão desenvolvendo e trabalhando já há três meses, arduamente, para colocar os projetos o quanto antes em dia. E tenho certeza no que depender de nós, nós estaremos aqui, arduamente, dia e noite, em prol de uma advocacia cada vez mais forte, mais fortalecida, que com certeza quem ganha é toda a sociedade. Fashion law, para muitos, ninguém sabe nem o que significa. Agora, é uma coisa que já emprega muita gente no Brasil, é isso mesmo? É, fashion law, quando a gente usa esse termo, às vezes eu fico brava com os homens, principalmente, mas isso não é só dos homens. É um desconhecimento geral, né? Fashion law, as pessoas acham que é como se vestir na advocacia ou na carreira jurídica, e não é. Fashion law é um termo, um consenso, até para que se use o termo em inglês, porque abarca muito do direito internacional, tudo que envolve a indústria da moda. Então, desde propriedade industrial, intelectual, direito autoral, crimes, como pirataria contra a fação, direito ambiental, toda a parte da indústria têxtil de poluição, direitos humanos, né? Tudo direito da imagem, propaganda, direito desportivo faz parte, então é uma... Isso é muita coisa. Muita coisa, e é a segunda indústria que mais emprega no Brasil. Gente, é muita coisa mesmo. A doutora Flávia Nascimento, ela é presidente da comissão de fashion law, mas ela conta aqui com o time dela. Clara, o que a gente pode esperar para esse triênio da comissão? Quais são os primeiros desafios que vocês vão enfrentar? Com muito prazer eu falo que nós vamos fazer o primeiro simpósio da Baixada Santista de fashion law, que está programado para o mês de julho e a gente está muito ansiosa para esse evento, que é o primeiro desses três anos, que vai ser de muito trabalho, muito planejamento e sucesso. Camila, além do primeiro simpósio, vai ter evento em julho também? Vai ter sim. A nível nacional, em julho, a gente vai estar tendo um encontro no Rio de Janeiro, de todas as comissões, de todas as seccionais do Brasil, um encontro bastante enriquecedor para todas as seccionais e com a finalidade de a gente trocar conhecimento, crescer e expandir esse ramo do direito que está nascendo agora no Brasil, apesar de ele ser tão conhecido nos Estados Unidos e mundo afora. Olha, eu estou achando que o nome fashion trouxe essas advogadas bonitas, mas são todas muito competentes e tenho certeza que elas vão agregar nessa nova gestão da OAB, que vem aí sendo comandada e dirigida pelo Rodrigo Julião, a quem todas nós admiramos. Meninas, agora vocês curtam a festa e vocês estão fashion. Hoje vocês estão muito fashion. Obrigada, Flávia. Obrigada a você. Noite é de festa, mas a gente também tem assuntos que estão aí sempre rodando pelo nosso Brasil no que diz respeito ao direito criminal. E agora eu converso com a doutora Renata, presidente da Comissão de Direito Penal, e com o doutor Felipe, vice-presidente. Doutora, quais são os desafios da Comissão de Direito Penal nesse novo triênio? Boa noite. Nós já iniciamos a todo vapor os trabalhos da comissão, já tivemos a primeira reunião, inclusive, e determinamos alguns parâmetros e alguns projetos para o próximo triênio. Eu vou falar apenas de um deles, que é algo recente, iniciaremos a partir da semana que vem, que é a visita no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, para exigência de algumas prerrogativas que estão sendo violadas em relação ao advogado criminalista e algumas condições específicas daquele presídio, dentre outros tantos projetos que iniciaremos aí ao longo deste ano. Doutor, conta pra gente um pouquinho, o que é o trabalho de uma Comissão de Direito Penal dentro da Ordem? Então, a Comissão de Direito Penal, ela se confunde até com outras, né? Porque a gente, a ideia é fazer estudos, conversar sobre a matéria, como a doutora Renata falou, fazer visitas em presídio, mas acaba se confundindo com outras, porque mistura isso tudo, Direito Penal, tem muitos advogados iniciantes que a gente trouxe, então a gente está tentando mostrar pra eles como é que funciona o meio, trazer palestras de pessoas conhecidas, então é uma mistura, né, de fazer as pessoas aprenderem o Direito Penal e ao mesmo tempo conhecer o que é o Direito Penal. E o Direito Penal ainda é um bom campo pra se atuar na advocacia? Eu acho, eu acho um bom campo, o pessoal confunde, né, Fazer Direito Penal é o advogado que cuida só de ladrão, não é, não, não é. Você tem em tudo, você tem crime eleitoral, crime tributário, crime ambiental, crime de colarinho branco, esses processos que envolvem lava jato, são processos enormes, né, então você tem todo tipo, você tem desde o ladrão de galinha até o político corrupto. Super obrigado, a gente deseja pra vocês uma excelente gestão, agora vocês vão curtir a festa e vocês fiquem com a gente. E agora eu converso com a doutora Luma Guedes, presidente da Comissão de Concorrência Desleal. Doutora, concorrência desleal, algum tipo de ação que já seja proibida? Pois é, nós temos infelizmente na advocacia algumas infrações com relações à publicidade, a captação de cliente, ao avitamento de honorários. Então, a minha comissão de combate com a concorrência desleal foi justamente esse trabalho, esse trabalho não só de repressão com relação a todos aqueles que captam clientes de forma desleal, de forma irregular, que exercem a profissão de maneira irregular, que avilta honorários, tudo isso pra criar uma forma irregular, uma forma antiética, mas também estamos fazendo um trabalho agora de prevenção, justamente pra instruir os advogados a fazer tanto a publicidade, como toda a conquista de toda a clientela de forma correta e que seja boa e valorize toda a advocacia. Doutora, me diz uma coisa, hoje em dia a internet, rádio, TV, a velocidade da informação é gigante. Como que um cidadão pode fazer uma denúncia ou algum tipo de ação pra que a comissão venha atuar de forma eficaz? Bom, qualquer denúncia pode ser feita tanto pelo site da OAB, pelo próprio Instagram, é um canal que nós estamos aceitando as denúncias. Da própria OAB mesmo? Da própria OAB Santos, como também na própria sede da OAB, ligando lá diretamente no setor de prerrogativas, você consegue se informar de como fazer as denúncias, tanto por e-mail quanto pessoalmente. Você já conseguiu colocar alguma ação em prática nesse comecinho de ano? A gente já tá indo pro mês de abril. O que você já conseguiu executar nessa comissão? Bom, nós fazemos mais ou menos 10 diligências por semana de processo e nós já fizemos um projeto que acabou de ser aprovado pela Ditoritoria, que é com relação ao selo dos cartórios, que é pra justamente uma repressão contra a indicação irregular de advogados dentro dos cartórios. Então, uma parceria que nós vamos fazer com os cartórios justamente pra acabar com essa captação irregular dos clientes. Bom, eu desejo boa sorte. Agora vá aproveitar a sua festa. Você fica com a gente, porque tem muita gente bacana, muito conteúdo e daqui a pouquinho eu também quero aproveitar. Priscila, boa noite. Boa noite. O Santos tem muitos cursos de direito, né? Quais são as dicas pro jovem advogado pra que ele consiga ingressar de imediato no mercado de trabalho? Boa noite. Primeiramente, a primeira dica é que ele venha participar, né, da instituição da OAB Santos, porque aqui a gente vai tentar ampará-lo, capacitá-lo principalmente, pra enfrentar o mercado de trabalho que é competitivo e realmente é difícil. E isso, infelizmente, a faculdade sozinha não prepara pro mercado de trabalho o jovem advogado. E como que o jovem advogado pode interagir com a comissão? É só vir, querer fazer parte, participar das ações? O que ele pode esperar de vocês? Curso? Dá algumas dicas pra gente. Pra participar da comissão, basta se inscrever pelo setor das comissões. E aqui ele vai encontrar amparo, colegas que estão na mesma situação, juntamente com colegas com um pouco mais de experiência, que vão auxiliá-lo, né? E junto com os nossos cursos, nós temos muitos cursos de capacitação, que vão estar tratando de temas desde o iniciozinho da advocacia, a parte da prática, porque é diferente a prática jurídica, empreendedorismo, que tem a comissão também, né? Que o doutor Miltinho está à frente, o doutor Milton Teixeira está à frente. Então, vários projetos intercalados com as demais comissões, porque o jovem advogado precisa não só disso, precisa de muito mais, né? Então, os nossos projetos envolvem essa capacitação e tenta percorrer aí todas as áreas que o jovem advogado precisa estar firme pra poder encarar o mercado de trabalho e, consequentemente, devolver um trabalho de primeira para a sociedade. E é tão difícil quando a gente se forma e a gente acha que a gente vai estar sem rumo, né? Então, não se preocupa que você vai poder contar com a Larissa, com a doutora Larissa, que é presidente, com a Priscila, vice-presidente da comissão. Tem muita ação boa por aí, eu tenho certeza que a melhor coisa é o amparo que você vai poder ter dessa equipe maravilhosa. Aproveite a festa, obrigada. Continua com a gente. Empreendedorismo. Esse é o time presidente, vice-presidente e secretária de uma comissão que eu me identifico demais. Doutor Milton Teixeira Filho, obrigada. Eu quero ouvir de vocês o que a gente pode esperar dessa comissão. Três empreendedores aqui, advogados como eu. Vamos ajudar esse pessoal que quer empreender? Com certeza. Boa noite. Agradeço a oportunidade, em primeiro lugar. Em segundo, cumprimento à diretoria eleita, em nome do nosso querido amigo, doutor Rodrigo Julião. Por meio dele, Saulo e todos os nossos colegas, advogados, advogadas, estagiários, estagiárias. E essa comissão que foi recém-criada, nessa atual gestão, no início do ano, temos apenas três meses de atividades, projetos e as metas que serão alcançadas. Nós temos como principal finalidade conceder e vislumbrar as oportunidades existentes para a advocacia no momento de transformação que vivenciamos. Nós passamos por uma série de incertezas políticas, incertezas econômicas e nós queremos, com isso, utilizar as ferramentas que nós temos para instrumentalizar o advogado para que ele possa atuar em benefício de toda a sociedade. E quando se fala em empreendedorismo, tem gente que pensa que não dá para advogar e empreender ao mesmo tempo. A doutora Fabiana, secretária da comissão, é exemplo de que dá sim. Conta para a gente, Fabi, já tivemos a palestra da Dani Junco, que era uma palestra relacionada a mães empreendedoras, não é isso? Isso mesmo, boa noite. Eu sou presidente da Empreendedora 55, que é um grupo de fomento a empreendedorismo feminino. E a gente pretende, junto com a comissão, trazer cada vez mais educação, tanto para as mulheres quanto para os homens. A gente pretende firmar parceria com as demais comissões. A comissão da mulher advogada, a comissão de apoio às vítimas de violência, também uma comissão que pretende trabalhar junto conosco. E a gente tem bastante coisa para trazer de conhecimento para os advogados. Muito bacana essa comissão de empreendedorismo da OAB. Doutor Armando, para o jovem advogado, temos o jovem advogado, temos aquele advogado mais engessado que não está acompanhando a tecnologia. Para a pessoa que está querendo começar, você daria alguma dica, já que a pessoa que empreende tem aquela coisa dentro dela, de que talvez não queira advogar, mas queira trabalhar numa startup jurídica? Então, eu creio que realmente, para mim, boa noite. Eu creio que, inclusive, a gente está, só até o Miltinho, assim, agradecer ele pelo convite. E a gente está realmente querendo movimentar mesmo essa parte de empreendedorismo perante o advogado. Porque, assim, é o que você falou, o advogado, ele acha que não tem relação com o empreendedorismo. A Fabiana está aqui para provar isso que tem a ver. E, realmente, inclusive, até as nossas reuniões, as palestras que nós temos, normalmente é aberta a todo o público, não só os advogados. O doutor Milton, inclusive, ele fez um time, praticamente. A gente tem muitas pessoas que, assim, o comparecimento está sendo enorme das palestras. A palestra que a Fabi deu foi um sucesso. E nós estamos com uma agenda, mesmo, até o final do ano, repleta de grandes palestrantes. Inclusive, quem tiver interesse é entrar em contato com a OAB para poder ir na palestra, para poder, realmente, que vale a pena. E, para o próprio advogado, a parte dele, hoje em dia, ele tem que acompanhar a tecnologia. Porque, se ele não acompanha, a gente viu até uma coisa simples. Quando veio o certificado digital para os advogados, eu vi muito advogado mais de idade contratando pessoas para poder só fazer esse serviço. Porque ela, realmente, acabou não sendo uma coisa muito... eles não acompanharam muito isso. Então, realmente, quanto mais gente se interessar, quanto mais gente querer empreender com a gente, vale a pena. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Milton. Com relação ao jovem advogado, como que esse pessoal pode participar e o que a comissão pretende fazer para ajudar essas pessoas? Para falar nas ações propriamente ditas da Comissão de Empreendedorismo, além da formação de jovens lideranças, da ampliação das relações interpessoais, da difusão do empreendedorismo, o jovem advogado, ele já é um empreendedor. Porque, ao montar o primeiro escritório, ou até mesmo dentro do escritório de advogado, de advocacia, ele pode empreender ali dentro. Trazendo novidades, até nessa questão, no momento de transformação em que nós vivemos. E, como havia dito, a nossa programação está sendo feita de uma maneira que as pessoas, não só os advogados, os advogados, estagiários, estagiárias, mas que o público, em geral, possa participar na OAB. Nós fazemos encontros periódicos mensais, além dos cursos que já estão agendados. Até nós temos uma agenda, já um cronograma realizado até o final do ano, com palestra de contabilidade para advogados, oratória. Já tivemos uma parcial, inclusive, você participou sobre o direito digital, sobre low-techs, nuvens, aceleradores de startups. E esse assunto, ele será, nós daremos continuidade na nossa próxima reunião, que será realizada agora, no dia 8 de abril, na própria OAB. Todo mundo pode participar? Pode sim. Os nossos encontros, eles são abertos ao público. Nós fazemos questão que as pessoas possam participar e aprender um pouco e compartilhar também as experiências. Nós sabemos as dificuldades encontradas pelos pequenos, pelos microempreendedores. O grande tem um pouquinho mais de lastro para trabalhar nesse momento de turbulência, quando vem alguma adversidade ao longo do trabalho realizado. Mas eu quero convidá-los, se alguém tiver alguma dúvida e quiser solicitar alguma informação, que envie um e-mail para comissões.org.br. Tá bom, doutor Milton, doutora Fabiana, doutor Armando, sucesso! Agora a gente vai curtir a festa. O programa Bem Destaque desta semana está terminando. Para continuar com a gente, acesse as nossas páginas nas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Eu espero você na terça-feira, às 21h30, ou na reprise aos domingos, às 15h. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho